Seja bem-vindo ao canal RH Positivo. Inscreva-se, curta e ative o sininho para receber as nossas notificações. Coisas que devemos lembrar sempre. Aprender a perdoar é vital para a saúde. Ter metas é fundamental para atrair coisas boas. Praticar a gratidão fortalece a imunidade. Seja feliz e até o próximo vídeo. Tchau.